Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha e o macho dela gama Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha e o macho dela gama Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de patria, quando eu fico de patria Ouvi-patria, 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 ouvi-patria Ô merda, pelas beiradas, eu tô naquele pique, escutando a frase do velho Tom Desce e contrai, pois você é demais Vai jogando, vai, na frente do pai Desce e contrai, pois você é demais Vai jogando, vai, na frente do pai Você abaixa e olha e quebra Você abaixa e olha e quebra Querida caralho, caralho é da boa Sou safada, sou cachorra, gosto muito de uma É da forra, caralho, caralho Ainda não fudendo, minha onda é do vazinhado Ainda não fudendo, minha onda é do vazinhado Onde eu, onde eu e porra, e o mais merda ganha Onde eu e porra, e o mais merda ganha Taca o teu cabacete aí, ah não tá não, então coloca Que perito ou vique, vai tacar em uma pedrada Só pedrada, né, tô ouvindo Doma, já doma, já doma, já doma, já doma, já doma, já tá na safada Desce e contrai, gostosa demais, vai jogando mais na frente do par Você abaixa e olha e pega Você abaixa e olha e pega Eta caralho caralho é tapo, eta caralho caralho é tapo Boi-te, 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 boi-te